Fala aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, mais uma peça de Dragon Ball Z aqui, eu sei que vocês adoram quando aparece peça de Dragon Ball, então essa aqui é a minha personagem feminina preferida de todos os animes, que é a Android 18, eu vivo falando disso, e essa peça me chamou atenção quando eu fiz o preview, e agora eu tô com ela em mãos aqui, que é a Android 18 da linha Glitters e Glamour's Dragon Ball Gauss, essa série Dragon Ball Gauss da Banpresto, lembrando que isso aqui é uma peça original da Banpresto, tem outras personagens femininas, tem a Videl, tem a Titi, a Bulma, todas em pose sexy, todas elas, a Android 18, se eu não me engano, acho que essa aqui é a terceira já dessa linha Gauss, mas eu quis pegar essa porque eu achei que ela não tá tão exagerada e tá muito bonita, tá sexy do jeito dela, e é minha personagem feminina preferida dos animes, então eu tinha que ter uma, e ela é em escala 1 sexto, na mesma escala dos Hot Toys, só que é uma estátua, então o que eu vou fazer primeiro agora aqui, eu vou mostrar pra vocês a caixa em detalhes, tá, porque é muito bonita essa caixa, ela não é tão pequena assim quanto eu achei que fosse ser, é tipo uma caixa de vinho mais ou menos, né, ó, aqui na frente da caixa a gente tem a pose aqui dela, do protótipo, aqui algumas poses em outros ângulos, né, a gente não muda só o ângulo quando é a estátua, olha essa visão de cima, meu amigo, mas menino, ó, aqui atrás a gente tem a outra versão do Android 18 dessa linha aqui, que é a versão mangá, né, aí vai de cada um, ou eu prefiro a versão anime ou mangá, mangá tem um azulzinho mais lavado, mas eu prefiro a versão do anime, né, e aqui uma pose de costas, de costas, ai meu Deus, o cara é muito bonita, né, ó, peça original da Banpresto, tá tudo os adesivos aqui certinho, então vamos lá, pra montar ela é super simples, são só três partes, a gente pega aqui a cabeça dela, encaixa no corpo, olha que coisa, uma menina, ó, e o pé dela aqui, a base, tem um furinho, uma pegadinha aqui, se encaixa o plug no furinho do pé e acabou, ela fica com o apoio da base dela aqui, no caso, assim. Vamos olhar os detalhes dessa Android 18, porque eu sei que tá todo mundo esperando por isso, sei que vai ser difícil, mas vamos tentar prestar atenção no rosto dela, porque, olha os traços, velho, olha isso, a pintura dos olhos tá demais, o rosto tá muito delicado, tá muito bonita mesmo, o rosto, tá, o rosto, esqueça esse aqui, eu sei que é difícil, mas enfim, vamos prestar atenção aqui nos fios do cabelo dela também, né, você vê que tá tudo certinho, sem rebarba, sem nada, é uma borracha, meio mole aqui a franjinha dela, ó, tá vendo? E o cabelo, o resto é uma borracha dura, só essa parte aqui que é molinha, então tem que tomar cuidado pra não quebrar, né, e ela toda é uma borracha dura, na verdade, é um PVC, né, então, ó, aqui, a coletinha dela aqui é uma borracha mole, aí, ó, Red Ribbon, nas costas, e essa, isso aqui é um conceito do Android 18, toda esfarrapada desse jeito, né, ela fica meio machucada quando luta com o Vegeta, mas ela não fica rasgada desse jeito aqui, né, essa meia calça dela, essa calça dela, então aqui a gente pode ver um pouquinho da perna dela também, e um pouquinho das, das protuberâncias dela aqui na frente, mas rapaz, mas menino, Curirin, você deu sorte, hein, meu filho, rapaz, ó, parabéns pro Curirin, todo mundo batendo palmas pro Curirin, é isso aí, uma vista aérea aqui, uma beleza, né, Ai, 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 aqui a camisa preta dela também, tá bem legal, cara, ela é muito, pra mim é a estátua mais bonita da Android 18, eu já vi várias que existem aí, e essa daqui, pra mim, é a mais bonita nesse momento, essa aqui tá em escala 1 sexto, como eu disse, tá numa pose muito legal, ela tá muito bonita, e pra mim é a versão da Android 18 em escala maior, mais bonita que tem por aí no mercado, tá? Ó, deixa eu comparar com vocês aqui, com o SH Figuarts, pra vocês terem noção de tamanho, né, eu vou mudar aqui a câmera de ângulo aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, pra galera aí que acompanha sempre meus reviews de SH Figuarts, faz tempo que a Android 18 não aparecia, né, em algum review, mas olha aí, a diferença de tamanho, gente, a Android 18 e a SH Figuarts escalam pra 12, somarem uma em cima da outra, dá certinho a metade, que é 1 sexto, olha que beleza, agora vai ficar junto com meus Hot Toys, né, junto com o meu Goku Super Saiyajin da Madcon, mais uma peça Dragon Ball Z em escala 1 sexto, olha que coisa linda, velho, vou fazer coleção de Android 18, agora vocês têm uma noção boa de diferença de escala aqui, 1 sexto e 1 pra 12, dá pra ver certinho a diferença das escalas, que eu acho bem legal de mostrar, e questão de preço é o seguinte, galera, mesmo ela sendo em escala 1 sexto, ela não chega nem perto do preço dessas Figuarts aqui, essa aqui tá todo mundo sabendo que tá muito cara, na casa aí dos 700 reais, mais ou menos, enfim, tá cara mesmo, ficou rara pra caramba, mas essa aqui, a 1 sexto do review, Dragon Ball Gauss, você acha aí lá na casa dos 200 reais, no máximo, tá, por enquanto, porque acabou de lançar, então, né, ela saiu agora em março, se não me engano, em fevereiro, março, ela saiu, e, enfim, ainda acha ela na casa dos 200 reais, no máximo, tá, não passa muito disso, ainda não passa disso, mas ela vai passar, é um personagem muito querido, muito procurado, então, é coisa linda, hein, e aí galera, o que vocês acharam dela, gostaram? Gostaram de ver esse review inesperado aqui no canal? Mas sempre eu vou estar mostrando esses reviews de PSD Dragon Ball, tá, assim que eu conseguir, eu vou mostrando, essa aqui, então, não foi tão cara, eu acho que dá pra galera aí, não é mais barata que uma SH Figuarts, por incrível que pareça, e muito linda, né, então, se você gostou, curte aí, compartilha, comenta, diz o que você achou dessa Android 18, se até por acaso você tiver também, comenta aí, fala que você tem, e é isso, fico por aqui, então, um grande abraço, até o próximo, galera, se inscrevam aí, pra quem não é inscrito, hein, fui! e aí, e aí, Obrigado.